E aí galera, beleza? Seguinte, hoje eu tô aqui fazendo um vídeo um pouco diferente Hoje eu vou cumprir um desafio Desafio do Felipe Tien Rabo Ó o nome do moleque, mano, que cara louco Mike, te desafio a se fingir de mendigo E depois pedir dinheiro pra alguém E depois montar na XJ só pra ver a reação das pessoas Eu vou tá cumprindo esse desafio Não faço ideia no que que vai dar isso aí Coloquei uma roupa velha aqui, passei uns negócios na cara, mano Dá até pra pedir um dinheiro de verdade mesmo Dá pra ganhar uma grana disso aqui, vamos ver Qualquer coisa vira o segundo emprego, entendeu? Vamos ver no que vai dar isso aí, hein? Partiu! Ô parceiro Desculpa incomodar aí, velho Você não tem um dinheiro pra me arrumar Pra comer alguma coisa, velho, na padaria ali Eu tô com uma fome Só recebi pelo cartão e não saquei, velho Só cartão? Não, mas você não pode ir lá comigo? Passa no cartão pra mim, compra um chips pra mim Um funado ali, já tá bom Passar cartão pra você? É, a forma que você poder me ajudar Eu tô agradecido, velho Vou ver se tem algum trocado aqui Mas eu vou te dar Porque você já tá enchendo o saco já, velho Beleza, velho Ô, Deus te abençoe, hein, velho Alô, irmão Essa moto sua aqui, é que ano? Ela é 2014 É? 2015 Bonita, hein, velho Eu sonho, um dia eu vou ter uma moto massa pra mim Acelerar por aí Não, mas se Deus quiser Se Deus quiser, Deus te abençoe, hein Obrigado, hein, irmão Beleza? Valeu, hein Tchau Tchau Eu tô indo embora, tio Nossa, o dinheiro tá aqui Olha a moto que você tem, irmão É, então, mas... Você acabou de falar de uma bis ali Que você tem um sonho Então, mas é porque a bis é econômica, entendeu? Essa aqui é só pro rolê noturno, mano Compra uma econômica pra você, então Não, mano Deixa quieto Não, seu dinheiro tá aqui, velho Você me deu Então vamos fazer assim Fica com o meu dinheiro, fica a moto Não, aí você me fode Então dá meu dinheiro, irmão Eu fico com as duas motos com o dinheiro Ah, você tá me tirando, irmão Não, mano, tô tirando Vai Pô, irmão, você vai vir pra cima de mim? Você tá louco, tio? Vou dar meu dinheiro Não, sai aqui Que dinheiro aqui, irmão Vou dar dinheiro pra você não, rapaz Você tá louco? Não, não vou dar nada, não Devolve minha chave da moto aí Devolve a chave? Dá meu dinheiro Eu vou chamar a polícia, hein É, ué, você me deu o seu dinheiro Mas eu não te dei minha moto Dá meu dinheiro, solta Pai, de graça Não, eu não vou sair daqui Enquanto ele não me der meu dinheiro Vai, me dá meu dinheiro Não, eu quero a chave da moto Me dá meu dinheiro Que eu te dou a chave da moto Então, tá, então Pra acabar essa história aí Que eu não quero discussão, beleza? Vai, vamos embora Filada O dia que você quiser Dar um rolê de xoxota, moça Você dá um toque Você falou? Nada não Seguinte, galera Acabei de chegar aqui em casa, mano Voltei lá depois nesse casal Expliquei que era pegadinha e tudo E ficou tudo numa boa, beleza? Se você gostou do vídeo, mano Deixa aquele like Arrebenta o like Se bater a meta de 50 mil likes nesse vídeo aqui Eu solto a parte 2 dele, hein Vamos que vamos Conto com você Se inscreve no meu canal Pra me ajudar grandão E até o próximo vídeo, hein Valeu Fui Tchau